Oi, gente bonita! Eu sou a Arletes Cantabula, esse é o canal Desenando Tarô para mais um Espiritualcast, não é, não, César? Isso mesmo, pessoal. Prazer para quem está chegando aqui hoje pela primeira vez. Eu sou o César Pélez. E hoje eu fazia tempo que a gente não fazia um podcast desse, né, Arletes? Um assunto só nós dois, né? É verdade, né? Uma conversa entre nós aqui. E o tema que a gente escolheu, a gente escolheu porque é muito procurado. E eu acho que é uma informação que a gente, quanto mais falar, melhor, que é proteção energética. Porque nós estamos num mundo feito de energias, até essa matéria aqui, energia condensada, é pura ilusão. E a gente está trocando energia com o ambiente o tempo todo, com as pessoas, com os lugares. Não é, César? E quem tem sensibilidade sabe do que eu estou falando. Ô, ô, acaba sendo uma esponjazinha. O que é importante é que esse podcast provavelmente vai ao ar do carnaval. Então, opa, já fiquem atentos aí, ó, pra pintar e se proteger um pouquinho e para e curtir a fobia. Vai resolver esse processo? Porque é um ambiente um pouquinho mais, talvez você consiga pelo menos derivar um pouquinho aí essas situações energéticas aí que vocês vão fazer nos dias aí do carnaval. Com certeza, né? Porque é isso, né? Você está na vida, está numa festa, num bloco, num qualquer lugar cheio de gente, você está... Você está dentro daquela energia. A gente está o tempo todo sofrendo influências energéticas, né? Seja do ambiente, seja de espíritos que estão no ambiente, seja das pessoas que, há um tempo todo, nós estamos emitindo, emitindo, emitindo. Tudo que você sente, gente. A gente tem uma... Bom, a gente está começando a falar sem dar os recados, né, César? Ai, meu Deus. Hoje nós estamos muito empolgados. Vamos empolgados, porque é um assunto que a gente vive dia a dia, né? Então, a gente já começou de novo. Começamos. Vamos, César? Vamos, César? Vamos pegar um momento jabá. Pessoal, vamos lá. Momento jabá, tá? Momento jabá absurdo. Gente, vamos começar 2024 com uma nova forma? Uma forma diferenciada? Qual que eu estou com o problema hoje? Qual que é a sua dor? É uma dor amorosa? É uma dor financeira? É uma dor de saúde? Venha falar com a gente. Primeiro, para a gente entender o motivo da dor. Depois de entender esse motivo, vamos tentar te ajudar através das nossas terapias. Nós somos tarpomantes, tarólogos, tá? Então, o tarô, um tudo de mais nada, é um aconselhador. É um diretor que a gente vai conseguir entender a sua dor, a causa dela. Muitas vezes pode ser uma causa nessa vida, uma situação mais emocional. Muitas vezes pode ser uma situação na vida passada. E a dona Arlete aí, ó, a rainha das vidas passadas já vai conseguir te assinar. Vamos fazer um ano diferente? Não adianta só virar o ano lá e ficar nas promessinhas, nas promessinhas. Então, se você sente que você precisa de um aconselhamento, um direcionamento, para 2024, melhor, para a vida, gente. Vem com a gente. Vamos começar com um oráculo, vamos ver outras terapias. Temos mesas radionicas. O nosso propósito aqui é levar a expansão. Então, sentiu o chamado? Vamos junto. Vamos junto, como diz a Morena. É isso aí, a agenda está aberta, tanto a minha como a do César. Você vai encontrar o link aqui na descrição do vídeo. Vem fazer uma consulta de tarô, de baralho cigano, que a gente vai conseguir aí, dentro das técnicas que a gente domina, que a gente pratica, te orientar naquilo que é melhor para você deslanchar aí na vida, né? Não, César? Porque a gente tem que cuidar da energia e esse é o tema desse podcast. Então, bora entrar aqui no link e vem agendar o teu horário. E aproveita, já clica aqui no joinha, né? Se inscreve no canal se você não é inscrito. Você acha que a gente merece? Dá um valeu demais. Que a gente também tenha essa forma de você contribuir com o canal, que é um valeu demais, que está aqui também abaixo do vídeo. E bora recomendar o vídeo para aquele amigo, para aquela amiga que vive falando Ai, estou tão carregado. Ai, não é sempre assim. Eu senti uma inveja, não sei o quê. Às vezes, olha, às vezes, muitas vezes, é de fato. Eu pergunto, gente, mas às vezes, né? É o próprio amiguinho que está com a energia ruim, né, gente? Olha o seu maldoso. Não é isso, César, né? Nem ser maldoso é a real. É porque a gente, sendo humano, estando dentro dessas influências energéticas, a gente está aqui na vida, muitas vezes com problemas emocionais, ou com problema físico, ou um parente que está aí doente, que a gente vai cair a frequência da gente, vai cair, alguém que te faz raiva, né? É que você fica nervoso, com uma situação ansioso, tua energia vai baixar. Sabe que uma vez, eu estava vendo alguém falar sobre magia, se magia pega ou se magia não pega? E pega, tá, gente? Também tem isso. A gente tem as questões da magia aí no mundo. Porque a gente faz para o bem, né? Eu e o César, a gente faz... Eu não faço... Eu falo que eu só limpo, porque todo mundo que vem, acaba, claro, de vez em quando, botando uma mesa, né? Para abertura de caminho, para prosperidade, mas 90% do trabalho é limpeza. Pega, gente. Por que que pega? Porque por maior que seja a sua frequência, por mais que você reza, por mais poderoso que seja o seu mentor, aquela energia fica ali encostada em ti, esperando o quê? Justamente esse momento que você não dormiu bem, que você está com uma dor de cabeça, ou que caia a sua frequência por qualquer outro motivo para essa energia te pegar. Né? E é normal, é normal. Não, é claro que eu estou falando num caso específico, né? Porque quando tem uma magia enviada, e aí não é tão comum assim, não é todo mundo que faz macumba toda hora para estarem, né? E tem muita gente, né, César, que chega para a gente falando ah, acho que alguém me fez uma macumba. E não é nada disso, não é? Existem, sim, esses dados de magia, esses dados de magia. Mas eu ouvi, sabe, que muitas vezes não é. Muitas vezes é a pessoa, é uma esponja, sabe? A pessoa está passando, está puxando, puxando. Gente, isso é um processo que acontece a pessoa sendo, médio ou a pessoa não sendo médio, tá? Só para vocês saberem disso. Nós estamos sempre tendo trocas energéticas com todo mundo. Então, por exemplo, eu estou aqui com o Alex, estou trocando com o Alex, meu vizinho que eu passei com ele, estou trocando. Estamos todos conectados. Então, o que acontece? Muitas vezes, uma pessoa que está positivamente muito melhor do que uma outra pessoa, é normal, vai doar a energia para se equilibrar. Então, vai um pouquinho maior, fica um pouquinho menor. Olha quem está mais fraquinho, fica um pouquinho mais fraquinho. Ou seja, isso acontece. Porque a gente, a gente não tem tão tempo. Dentro de uma racionalidade, a gente precisa, cada vez mais, cultivar a nossa vibração e se proteger. Esses ataques, esses vampirismos, que acontecem 24 horas por dia. Exatamente isso, né? As energias tendem a se equilibrar. Então, vamos supor, que eu estou aqui conversando com o César, que eu estivesse com uma frequência baixa, estou aqui desanimada, sei lá, eu com uma doença, uma dor física, e o César está aí cheio de energia. É natural, não é consciente isso, tá, gente? Não é que aquele teu amigo, que toda vez que você conversa com ele, você se sente esgotado, rouba a tua energia de forma consciente, né? Chega perto de você e já faz assim, hum, deixa eu pegar meu canudinho para pôr nessa jugular. Não é isso, é automático. Existe também de forma proposital, viu? Existe, mas é mais rara, né, César? Não é tão comum, né? Depois eu vou até ensinar uma forma de vocês vampirizarem algumas situações de uma forma positiva, gente. Também dá para a gente fazer isso, ó, para o nosso bem, principalmente em maternidade. Maternidade, gente, é um local excelente para vocês vampirizarem positivamente. Então, energia de forma consciente, você vai lá, com um cristalzinho, ó, tem sua crida, faz um amplo do seu cristal, olha pra isso. Pega um vampirinho, mas você não fez muito, né? Sabe? Você pegou aquela energia de criação, aquela energia de mais cimento, aquela energia de renovação para a tua vida. Então, existe o vampirismo também positivo, tá? É, era uma coisa que eu ia falar. Quer dizer, a gente vai perder energia de todo jeito, mas sabe o que é bom? É que energia é que nem o ar. É só que você se recarrega. Uma das formas é essa daí que o César está falando, assim, como contato com a natureza. é você sintonizar e pedir. Então, energia é uma coisa inesgotável. Então, como que você diminui esse vampirismo? Se você se coloca num lugar de doador, né? Tô me sentindo, que eu tô ali num ambiente, que a pessoa tá carregada e tá levando minha energia, quando eu faço assim, não, credo, essa pessoa é um vampiro, aí piora. sabe? O que é que você faz? Se conecta com o divino, se conecta com os teus mentores, imagina que tem umas raízes saindo dos teus pés, entrando na terra e você tá puxando energia de nutrição da terra e deixa a pessoa levar. A pessoa tá precisando e você é canal. Então, se coloca como canal. Perder você vai, mas a maior parte da energia que essa pessoa vai levar não é a sua. é a energia, né, que você tá canalizando. Então, pra mim, o que funciona muito é isso, sabe? Quando eu vejo que eu tô num ambiente que tá mais pesado ou conversando com uma pessoa, às vezes, num atendimento, inclusive, né, eu sempre me coloco o quê? A serviço. E me conecto. Tanto com o céu como com a terra. E aí deixa fluir. Se a pessoa tiver que levar energia, ela leva, né? E isso é uma das coisas que a gente tá trazendo aqui, porque tem muita gente que é tarólogo, que é estudante de baralho cigano, que tá aqui no canal. E as pessoas têm muito essa dúvida. Você quer não se sentir sugado no atendimento? Se põe a serviço. Entrega como doação aquela energia. Assim como você trabalha num centro espírita dando um passe. Não é? Aí a pessoa vai levar energia, mas você também vai receber. E tá tudo bem. Quantas vezes eu não senti, eu atendendo a pessoa, eu senti a presença de um mentor, às vezes dela, às vezes meu, me dando um passe. Sabe? E quanto passe de mentor, de cliente, eu não ganhei, né? Então, não seja mesquinho. Não é isso, César? Funciona pra ti também? Funciona, funciona pra mim. Sim, mas óbvio. Isso acontece também com a gente. Quando a gente tá um pouquinho mais baixo, a gente pega de outras coisas. Tá tudo bem. Mas claro que nossa responsabilidade é a nossa vibração, a nossa energia. Então, o que eu vou ensinar hoje pra vocês também são algumas técnicas que vocês podem fazer aí com os cuidados. Vocês elevem. É isso que vocês consigam tentar manter sempre positivo. É pouco que dá uma coisa que eu faço todos os dias de manhã, tá? E pra mim, eu comecei a fazer esse envolvimento, tá? Eu comecei a trabalhar, já trabalhava, só que nos últimos meses eu comecei a trabalhar muito fortemente com a fraternidade branca. E aí, eu comecei a fazer todo o dia de manhã. Acordo cedo, respiro profundo, eu entro em processo meditativo, respiração profunda, até eu me sintonizar, eu sinto o meu corpo. Nesse momento, eu plasmo uma pilastra branca que vem do céu e pôr. Isso é a pilastra que faz do eu. Nesse local aí, quando eu faço isso, o que eu tô recobrando pra gente? A nossa presença aqui, a nossa presença. Quando eu tô dentro dessa pilastra, o que acontece? Essa pilastra, normalmente, é recomendável que você faça todos os dias, pra que você vá ganhando força. E é uma pilastra de proteção, que te protege contra magia negra, te protege contra obsessores, contra religiosos, então, adianta fazer somente um dia? a gente... Tem coisas que você veja essa imensa de... Mas isso é algo simples. É muito adianta. Isso aqui no máximo. Cinco minutinhos, sabe? Inspirando profundo, lajeando essa energia bem cristalina, mais algo que o humo, mais algo que a neve. É isso. E vocês, dentro dessa pilastra, quando vocês estiverem dentro dessa pilastra, eu até recomendo que vocês falem algumas frases. eu sou. Eu sou. Eu sou a presença de Deus. Eu sou a consciência perfeita. Já começam com vocês abençoando. Eu sou a manifestação da prosperidade. Gente, o eu sou para mim é a magia mais profunda que existe. Porque quando eu falo eu sou Deus. Então, eu sou a produção. Então, é esse local. Vocês vão gastar, gente, zero centavos. Então, isso eu comecei a fazer para cá. e funcionar do mundo na minha posição energética. Sua vez agora, Luiz. O que você tem feito aí também para te ver energeticamente? Bom, você começou com a manhã, então eu também vou falar como é a minha manhã. Eu também começo a manhã não exatamente com uma visualização, só de... Também uso essas técnicas, principalmente com a chama violeta, quando eu não estou muito bem para transmutar. Então, você imagina aquele cone de luz violeta, de chama violeta te envolvendo, você dentro do cone. Também uso muito as práticas da fraternidade branca e também são relativamente recentes na minha vida. Agora, até fiz uma iniciação na chama violeta, sou um negócio poderosíssimo, poderosíssimo. e aí estou nesse trabalho aprendendo a lidar com tudo isso, mas também mais ou menos na linha da fraternidade branca, acho que a primeira ou segunda vez que eu participei de uma consagração de ayahuasca, eu aprendi uma oração que chama consagração pessoal e eu me apaixonei por essa oração e eu acabei tanto que eu gravei ela aqui no canal, eu vou botar o linkzinho aqui para vocês, tá? Aqui em cima e é todo dia de manhã eu faço essa oração. Então eu sento ali na minha cama, ponho o meu vídeo mesmo do meu canal do YouTube e faço a oração. E ela fala muito de proteção também, né? Porque ela fala assim, há só uma presença dentro de mim, a da harmonia e tal, e tem uma hora que ela chama a proteção. Então ela fala tudo o que eu falo, tudo o que eu penso, tudo o que eu tenho, tudo o que a mim pertence, tudo, sabe, várias coisas envolvido pela proteção divina. Todos aqueles que a mim perceberem sentirão os efeitos da proteção divina agindo sobre mim. Então é fantástico, assim, é muito legal. Então eu sinto que desde que eu comecei essa prática diariamente, eu me sinto mais leve, eu me sinto mais alegre, eu sinto que a minha frequência mudou, sabe? E mesmo assim, né, César, com tudo isso, e por mais que a gente faça, gente, a gente vai sentir às vezes, sim, vai, abaixa. Nós estamos vivendo uma experiência de terceira dimensão, então muitas vezes acontece, gente. Outro dia eu estava com uma amiga minha, a gente foi tomar um café da manhã numa padariazinha, a gente chegou lá sabe, aquela energia que a amiga, aí daquilo, gente, a gente comeu. O que acontece? Sabe? Então, o que a gente não pode se permitir é ficar sempre nessas situações e, opa, abaixou, o que é que eu vou fazer? Você pode visualizar também essa luz violeta, tem alguns banhos, eu particularmente sou um pouco ansioso para recomendar banho para as pessoas, porque o que serve para Chico não serve para Francisco, ainda mais é. banho raramente eu costumo recomendar. Agora, existe questões, por exemplo, se você for uma lina negra, sabe, ela tem um poder aqui, de transmitir as energias, de pegar as energias mais nocivas para o ambiente. O que eu faço aqui também em casa, eu tenho que me trazer, vai lembrar, atrás da porta da minha casa, de entrada, principalmente, eu deixo tanto na porta da minha casa, quanto embaixo da minha medida de atendimento. tem um copo negro, coloca o sal grosso, coloca um carbão. Então, aquilo ali é um produto natural e automaticamente você vai ver como precisa trocar porque é como se cristalizasse do fora, né, o sal grosso. Quando cristaliza, é hora de trocar. Dá a impressão que ele ferve, né? Que ele fica... Eu não sei qual é o fenômeno, gente. Também não, também não. Mas fica um negócio de gente, como assim? vira um negócio esquisito mesmo, sabe? Conforme ele vai absorvendo as energias, ele vai criando aquele cristal em cima da borda do copo, assim, ou o carvão afunda, né? O carvão afunda que ele começa a impregnar. O carvão, na verdade, ele está ali para ser o termômetro, para você ver quando que você precisa trocar, porque a hora que ele afundar é porque aquela água já está bem carregadinha, né? Mas funciona muito. Isso é uma prática bem comum, né, César? De o carvão. é muito bacana para tarólogos, principalmente, que utilizam isso, que trabalham com energias o tempo todo, tá? Um recado especial para os tarólogos aqui, gente, uma coisa que eu faço quando eu termino um atendimento, eu falo, o que é meu é meu, o que é do outro é do outro. Porque é muito comum, tá? Eu sei que isso é um canal de tarô, especificamente, é muito comum a gente se mergulhar, querer navegar no problema das outras pessoas. e aí, aquela consulta, eu tô entrando na religião da outra pessoa, tem que fazer as minhas todas da outra pessoa. Vocês não precisam passar por isso. Gente, imagina o médico. Vocês forem com tarólogos, vocês também são médicos, vocês estão levando um direcionamento, estão levando uma cora, estão levando uma luz. Imagina se o médico fosse entrar em cada problema que ele é emocional do paciente. então, precisa um pouco de empresa nesse sentido. Você está lá para direcionar, acabou a consulta, o que é meu é meu, as minhas energias foram comigo, a do outro é o outro. Claro, se ele quiser ver, você vai conseguir com você para uma outra terapia, mas terminou a consulta, não pegue, não se envolva emocionalmente, e quando você se envolve emocionalmente, automaticamente você vai se envolver energeticamente com essa situação. Não ser frio, parece que você não viu, não, é autocuidado, é autopresentado. Eu falo, no começo da minha trajetória, teve uma vez que eu atendi uma cliente, eu fiquei tão sensibilizado com a situação dela, só que ela estava com um problema espiritual também, eu fiquei sensibilizado com ela, eu fiquei uma hora sem andar. para você ver a energia tão pesada da cliente, olha para isso, por quê? Por que que passou assim? Por que que passou? Porque eu dei que eu demitido, porque eu abri a brecha, sabe, que eu me envolvi nesse processo da cliente, e não sei o que aconteceu, eu fiquei muito soltos e não consegui caminhar, literalmente, para o mesmo, não tem problema. Sim, isso acontece mesmo, comigo nunca aconteceu, é esse ponto, de não conseguir caminhar, mas é verdade, você imagina, a gente atende às vezes seis pessoas num dia, se cada pessoa, depois a gente não aguenta, então a gente tem realmente que separar, do mesmo jeito que a gente vai iniciar o atendimento, a gente faz uma conexão, pedindo proteção, pedindo, né, que venham, né, as energias do bem para aquela consulta, a gente se conecta com o campo da pessoa, para ler, né, então vou atender o César, botei as cartas, eu me conectei com o campo dele, a hora que terminar a consulta eu tenho que me desconectar, gente, e isso é, é o que o César falou, se eu ficar emocionalmente envolvida, ou preocupada, se vai acontecer aquilo mesmo que eu falei, fez, fez, entrega, é, o que é meu é meu, o que é seu é seu, né, exato, é o soltar, é o soltar, porque aquela pessoa está sendo cuidada por alguém que tem muito mais poder e autoridade que a gente, né, a gente não precisa botar o nosso poder pessoal, a gente entenda que todos nós temos proteção, todos nós somos filhos de Deus, então entrega o filho para Deus, né, fala, às vezes realmente as pessoas têm situações muito difíceis, e que nem esses dias eu atendi uma mulher que ela estava com um filho desenganado, com um problema no cérebro, e aquilo me tocou, vou falar para vocês que você consegue ficar indiferente, claro que não, eu sou mãe também, eu não consigo nem, ó, de falar agora eu já fico com o coração apertado, sabe, não tem como, amiga, a gente ama. Aí o que é que eu faço? Toda vez que eu lembro, eu entrego para Deus, eu falo, Deus, cuida da tua filha, leva, né, leva bênçãos, leva paz para o coração, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se esse menino de fato veio a falecer ou não, mas toda vez que eu lembro, em vez de eu entrar na energia dela, falar, será, coitada, 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 não, ó, Deus, cuida da sua filha, estou mandando uma luz, estou mandando uma oração, quando eu, se eu realmente sentir que eu posso ajudar de uma forma maior, aí eu ponho o nome da pessoa no altar, eu mando um reiki, sabe, mas é o que eu posso fazer, agora eu ficar, coitada, meu Deus, que situação, eu vou estar enviando uma energia de lamentação, eu vou estar enviando uma energia de lamentação, e você daqui a pouco você vai pegar uma coisa que não é sua, entendeu, e não é assim, como o César falou, claro, a gente tem, é técnica, tá, quando ele fala o que é meu, é mesmo, o que é seu, é seu, é da mesma forma que a gente vai ter uma conexão para fazer uma consulta, um atendimento qualquer, a gente também vai ter uma desconexão, né, para não, senão a gente não aguenta, e realmente as coisas que te tocam o coração, não adianta você ficar lamentando, né, ou ficar preocupado, ficar coitado da pessoa, coitada, você não está ajudando, então vai, acende uma velhinha para o olho de guarda da pessoa, ou manda uma oração, ou manda um reiki, imagina a pessoa cheia de luz, sabe, e pede, fala, Deus, cuida da sua filha, do seu filho, dê força, dê paz, porque aí você entrega, entrega, e não fica com aquele peso em você, né, a gente que trabalha com essas coisas, às vezes a gente recebe ataque proposital, tá, então assim, César até riu agora, porque ele sabe do que eu estou falando. Não é, amigo, porque se eu fosse te contar às vezes, ano passado, quantas vezes, Alete, toda hora, toda hora vem um ataquezinho, ai, estão demandando daqui, gente, se eu fizesse mal para as outras pessoas, não estou me colocando de vítima não, universo, tá tudo bem, uma vez eu estava, estava puto com o universo, porque às vezes a gente tem as nossas brigas com Deus também, né, claro, né, a gente é humano, ela xingando, como assim, eu estou ajudando e tal, e aí uma amiga minha, ela me deu um tapa na cara com tanta classe, ela falou, César, o policial, quando eu entro nessa profissão, ele já sabe os riscos, aí aquilo ali, eu entendi tudo, sabe que ele está fino, já entendi tudo, e às vezes vem também esses ataques que são mandados, quando vem esses ataques que são direcionados, gente, aí sim o que nós recomendamos, busca primeiro uma orientação, para entender que tipo de energia foi enviada, para a partir daí, se você saber como que você vai direcionar, se com bem-tempas você resolve, se com uma mesa quadrada, se com uma mesa radiônica, ou se com uma outra terapia também, às vezes a gente está sendo magiado e a pessoa nem acende uma vela também, tá gente, só na intenção, só na intenção, gente, a vela é a cereja do bolo, a cereja do bolo, o sentimento, a sensação, que falo, se você estiver com muita raiva em um momento, muito cuidado, em um momento de raiva ao falar algo para uma pessoa, eu já vi isso, pessoas que falaram antes a mim, uma vez uma amiga minha que ela tinha sido traída de uma forma muito escrota, sabe, esse cara ali, ele roubou ela financeiramente, traiu ela, foi bem pesado, e aí ela foi uma encruzilhada, e ela estava com tanto ódio, ela falou, se existe justiça, eu quero que a ruta muito ruim a discussão do bolo, nesse caso, existe um dia que o cara teve um acidente, sabe, ele se estrofiou todo, e ela falou, César, olha, eu acho que, não sei o que deu em mim na hora lá, eu acho que, se eu tivesse pedido para ele morrer naquele dia, ele morreria, então olha para isso, olha o ódio, a força do ódio, então muito cuidado também vocês aqui, porque todo mundo tem um momento de raiva assim, tá, como que vocês pensam, como que vocês emanam para outra pessoa, porque energia às vezes, gente, é pior do que a matéria, é pior do que o feitiço, sabe? Não tem diferença, né, César, como você falou, que nem essa tua amiga parou ali na esquina, pode até ser, e por ser uma encruzilhada, tivesse alguma energia ali, algum espírito que se chegou nela e inspirou ela a fazer isso, pode, pode, ela não acendeu uma vela, ela não fez uma promessa de pagar ninguém, né, ela simplesmente soltou a energia e foi, né, pegou, e pronto, né, a gente o tempo todo está emitindo energia, agora você falou, a gente, agora, a gente falando assim dessa coisa de entender, né, que tipo de energia que a gente está pegando, isso é a importância do autoconhecimento, gente, porque como que eu sei quando tem algo que não é meu me atacando, quando eu me conheço, eu sei como eu sou, naturalmente, então, do nada, eu estou ali fazendo meu serviço, fazendo minhas coisinhas, como eu sinto um peso, uma angústia, eu me dá, é, muito assim, desmotivação quando eu tenho ataque energético, que você, pra que que eu estou fazendo tudo isso, não vai dar certo, não saio do lugar, sensação que eu não vou dar conta das coisas, e aquele desânimo mesmo, sabe, aquele cansaço mesmo. Eu sinto isso, eu sinto raiva, eu sinto uma energia um pouco mais densa, mandada, eu fico no mau humor, numa raiva, sabe aquele, aquela irritação, né, com muita habilidade, sem motivo, que tudo te irrita, eu falei, opa, não está normal isso, não é o meu modo do operante, então, por isso que é importante esse autoconhecimento, essa semana, por exemplo, eu estava marhando, eu estava na maesteira lá, o todo sereleco, o pirilampo lá, correndo pra emagrecer, pra ficar com essa pele de apolo, né, e aí, de nada, me deu uma peça no peito, uma angústia, um branco, quando eu tinha explodido essa, a primeira coisa, eu tenho que racionalizar primeiro, será que é um ataque de ansiedade? Fui observando, fui observando, pra ver ao longo do dia, ao longo do dia, de melhorar, aí eu fiz uma seguinte pergunta, o universo, o que que é isso? Inverso, diz o que que isso não é, eu que estou criando ela, eu estou pegando de uma outra pessoa, aí o universo falou, não é seu isso, é de uma outra pessoa, me veio a pessoa na hora, de onde a pessoa não estava passando por um grupo muito bom até então, tá, e ela estava pensando muito em mim, eu estava captando energia, então, o que que eu fiz na hora? Uma coisa fácil, devolver a energia de uma forma ecológica, respirei profundamente, falei, devolvo essa energia ao reino, com a consciência anexada, isso é uma técnica em tempo de barra de axis, tá, estou devolvendo o que é do outro para o outro, eu não mando de volta, e olha que bacana, com uma consciência anexada, para que ele tenha essa consciência do que ele está mandando, do que ele está emanando, e que ele consiga se transformar, então, é uma forma de você devolver as energias que você está recebendo, de uma forma ecológica, só que, às vezes, a energia não vende hoje, tá, tá, pessoal, não vem com o que vai vindo, o que vai vindo outras pessoas, mas não se você, você, você criando, se tivesse mais de responder, como for assim, você pode falar, desconstruindo, desentendimento, desconstruindo, ou tal sensação, então, isso é uma técnica muito parra de axis, que me ajuda muito, quando eu cumpro aqui algumas energias que não são minhas, tá, eles podem ser tentadas, de vocês. Com certeza, César, é isso mesmo, e se você não tiver essa consciência de quem é você, se você não estiver percebendo você, se você não estiver atento, como o César estava ali naquele momento, o que vai acontecer? Sentiu aquela angústia, você vai falar, eu estou angustiado, pronto, você já tomou posse desse sentimento, eu estou, é meu, eu estou angustiado, e você começa a olhar para a tua vida, olhar para a tua situação, e falar, mas também, né, estou sem dinheiro, tenho uns boletos para vencer, também o contatinho não ligou, mas também meu pai não me deu aquele carrinho quando eu era criança, você olhar para a tua vida com esse olhar, você vai achar justificativa, essa vida de ninguém é perfeita, todo mundo vai ter, e às vezes é teu mesmo, sim, mas aí a hora que você está conectado, sentiu aquela angústia, eu falo, o que é isso? Ah, você vai entender que algum gatilho teve, que não é do nada, né? Ah, porque você viu ali a camiseta do outro na academia, lembrou de alguma situação, né, o desenho da camiseta remeteu lá a qualquer assunto que você tem mal resolvido, e o teu inconsciente te mostra na hora, se você parar e perguntar como o César fez, do universo, o que que é isso? Na hora vai vir a imagem para você, se aquilo é teu, e aí você pode chamar, como o César falou, esse pilar de luz ou de chama violeta para transmutar, ou você simplesmente devolve. Eu, quando devolvo, eu faço um pouquinho mais, eu pego as minhas de volta também. Boa, boa. Eu faço a oração, na verdade eu não uso essas mesmas palavras que você usa do barra de axis, né, mas eu falo que eu devolvo toda e qualquer energia que não me pertence aos seus locais de origem e retomo. Qualquer energia minha, formas, partes ou fractais meus, eu reintegro em mim agora, né, então eu mando devolver o que é dos outros, mas eu pego de volta o que é meu, porque eu sei que eu também ando espalhando caca pelo mundo, mas ela é minha, eu vou limpar, entendeu? A minha sujeirinha eu limpo. Então é isso. E, não adianta, né, gente, vocês achar, vamos fazer uma mesa radiônica, se você fizer uma mesa radiônica comigo, com o César, nós já vamos te orientar, essa mesa tem duração de um mês, ou dois meses, ou três meses, depende de cada caso, porque banho você toma todo dia, não toma? Por que que você acha que energia você precisa limpar uma vez na vida só, não vai funcionar, é a mesma coisa? Às vezes, já, já estou chegando na hora de renovar, faz uma vez por ano, linda, já passou da hora há muito tempo, imagina, você escova os dentes todos os dias, você veste uma cueca todos os dias, você acha mesmo uma alegria indourada que você tem que se limpar somente uma vez por ano mesmo, que normalmente é sempre no final, muitos clientes meus, é no final do ano, né? e quer começar o ano reenergizado, renovado, mas se esquece de ser limpar durante o ano todo, então, muitas vezes, por desequilíbrios, desnecessários, deveriam ter sido resolvidos com limpeza sim, né? E como melhora o nosso humor, né, César, quando a gente está com a energia bacana, como melhora, como tudo fica mais leve, e a gente sabe, né, gente, que tem muitas pessoas que moram com uma pessoa que tem aquele hábito de reclamar de tudo, ou que é super pessimista, você está ali no mesmo ambiente, essa pessoa vai contaminar o ambiente, vai contaminar você, e muitas vezes a gente não tem o que fazer, a gente precisa conviver com aquela pessoa, né? Então, a gente tem que cuidar mais ainda da gente, muitas vezes, tem gente que trabalha em ambientes que são muito pesados, que tem colegas de trabalho altamente invejosos ou competitivos, ou mesmo, eu acho que a pior energia mesmo é de quem reclama, né? Aquela pessoa que é vítima, gente do céu, ó, energeticamente é fedida, você sente um budum quando você chega perto da pessoa, não sente, César? É uma energia assim, nada dá certo, não sei o que, né? Atadinha, sabe? Atadinha. Atadinha, nossa, atadinha. Tenha medo desse pessoal, gente, tenha medo desse pessoal, porque a vibração está menos um, menos dois, menos três, é, produção, né? Produção da pessoa. O Brasil é somente a perspectiva. E aí, como a gente estava falando, né, César, a gente tem muitos recursos, né? Tem os cristais, e a gente tem vídeo aqui sobre cristais, não é? Temos também um vídeozinho de ervas também, se você quiser se aprofundar, de ervas, vocês podem utilizar também para aí, trazer uma limpeza, tá? Eu sempre quis falar também, Arletezinha, principalmente para quem está em trabalho, tá? Eu sei que trabalho é um ambiente tenso, tenso e intenso, poxa, de muita competitividade. O que vocês podem fazer, claro, se for permitido lá, tá? Se vocês puderem colocar uma mudadinha de cimenta no trabalho, pequenininha, sabe? É bacana também. Uma outra coisa que eu fazia muito quando eu trabalhava no corporativo, eu, às vezes, levava alguns estudiários, deixava no bolso, deixava próximo de minha mesa, porque o ar, gente, teria espanto, espanta, gente, vampiro. Então, espanta também obsessores e pessoas que querem, de fato, vampirizar a gente. Uma coisa que eu fazia muito também no trabalho, às vezes, eu passava por umas reuniões bem intensas lá, na minha direção, eu pedia uma licencinha, pegava um copo ali com água, ia no banheiro, passava essa água aqui, na cabeça, passava pelo meu corpo, imaginando toda a energia que eu fosse ter pego, mandando pra essa água, depois jogava na latrina, dava a descarga, voltava lá todo o ser eléctrico, o pirilão. Enfim, né? Tudo isso ajuda, né? Tudo isso ajuda. Eu gosto, quando eu trabalhava, né? Quando eu trabalhava sozinha, em casa, quando eu trabalhava mesmo em ambiente, assim, escritórios, as coisas, eu dava isso aqui, ó. Cristalzinhos no... Deixa eu botar mais pertinho. Cristalzinhos no... Na cabeça escondidinho, você pode pôr dentro de um saquinho. Isso aqui, gente, eu até falei no outro podcast, o que é isso aqui? Todas as pedras são pequenininhas, você tá vendo? Não ocupa espaço. É uma turmalina negra, uma selenita branca e uma cianita azul, que é conhecida como espada de São Jorge, amarrada com fio de cobre. Então, isso aqui... É potentíssima mesmo. Potentíssima. De... De cobre potencializa. Então, isso aí é uma filha energética surreal, surreal, surreal. E a cianita... E a selenita, perdão, a selenita branca limpa os outros cristais, né? Então, é um cristal que você raramente vai precisar limpar, né? Mas ele mesmo, esses daqui, de vez em quando, eu pego na mão, eu gosto de deixar um dentro do carro, eu gosto de deixar um em cada ambiente da casa. E, gente, enfim, técnicas é que não faltam. O que vai te manter bacana? É mesmo o teu emocional. É alegria, é entusiasmo, você vai cair de vez em quando, vai, nós somos humanos. É você tentar manter alta a sua frequência. De resto, tudo ajuda. Cristal, oração, reiki, tomar passe no centro, benzimento, pelo amor de Deus, como um benzimento ajuda, né, César? Banho de ervas. O que mais que a gente falou aqui? O que mais que a gente falou com a gente? Pesa radiônica, a radiestesia, aquele gráfico desempregnador, o anti-magia, o que é aquilo, gente? É uma beleza para limpeza. Só que é isso, você tem que estar sempre, igual você toma banho, você tem que estar limpando. Se você estiver bem energeticamente, você vai sentir a diferença no seu humor, no seu dia a dia, nas coisas dando certo. Quando, que nem eu falei, né, eu me sinto desmotivada, ai, pra que que eu tô fazendo isso mesmo? Começa a me sentir pesada, cansada. O César já se sente irritado. Tudo isso, alterações de humor constante, também pode estar indicando, né, César? Por exemplo, nesse momento que a gente está gravando, começou agora, tá? Comecei uma aperta aqui no peito. Falei, Jesus, eu ainda não tive o que parar pra ver. A gente está vindo a isso. Mas daqui a pouco, pós-podcast, eu vou perguntar, o inverso, e gente, a gente tem assim, o nosso trabalho com a energia, de onde está vindo isso? É se concentrar, talvez se você não tiver essa clareza, o que você pode fazer também? Manda mensagem para mim. Eu já vou te falar, de onde, eu já vou te falar, de onde está vindo seu aperto, que é meu. É seu? Porque eu estou preocupada com a minha cachorra, que está amodinha, que ela está deitadinha aqui, e eu estou assim, acabando o podcast, eu vou aplicar um reiki nela. Porque ela começou a ficar, pergunta agora, vê se não é. Mostrar para a pessoa. Vamos fazer ao vivo. Universo. O que é a angústia? Essa angústia é minha. Ok. De onde vem essa angústia, universo? Já me vi a resposta. Tem uma pessoa, mas não tem uma parte, tem uma parte de uma outra, a pessoa também que me veio, que me plasmou, que é a pessoa na minha frente. Depois que eu vou acabar aqui, eu vou até confirmar o tarô. Certo. E, gente, o que acontece? A gente tem que entender que, às vezes, a gente tem essas sensações, é só informação. Não é pessoa, é só informação. Estou preocupada com alguma coisa, com alguém. Aliás, não estou preocupada nem pensando. Aí vamos supor que uma pessoa que você tem muita conexão, um amigo, um filho, está nervoso, está irritado, você começa a sentir, se você perguntar, é só repercussão, porque você está conectado com aquela pessoa. Ou quando você está atendendo alguém, ou conversando com alguém, começa a sentir, ah, o peito apertado, um peso nas costas, uma dorzinha de cabeça, não é teu, é da pessoa, é só a forma que você está tomando consciência de como a pessoa está. A partir do momento que você percebe, eu estou espelhando o outro, você saiu daquele ambiente, você desconectou daquela pessoa, aquilo sai. Entenda que não é teu, é você estar, você, a gente replica as energias do outro como uma informação, como informação. Né? Ah, eu amei, eu amei, eu amei, eu amei esse assunto de hoje, gente, porque é algo no dia a dia que, muitas vezes na correria a gente não percebe isso. A gente acha que é nosso, muitas vezes não é nosso, tá, gente? Então, você coloca muito pertinente, você vê uma angústia assim, ai, já comeu essa angústia pra mim. Gente, se perguntem, sabe, sejam cientistas de hoje mesmo, hoje em dia, essa angústia é sua, muitas vezes você está aí depressivo, está aí angustiado, está aí umas cabis baixos, e não é um problema seu, não é uma situação, pelo menos, que começou com você, começou no externo, então, é importante entender, por isso que eu falo. Tá passando por isso? Manda mensagem pra gente, olha o momento de abas de novo, né? Mas é importante. É importante. É importante. O que é a causa desse problema, sabe? E expandir isso aqui, porque muitas vezes a sua vida pode estar bloqueada financeiramente por uma energia assim, sabe? Ou emocionalmente, por uma energia que não é sua. Seja de energia, seja de energia deletéria, seja de lado central, então, é importante se autoconhecer, se autoanalisar, pra a partir daí sim, gente, vir com uma solução, tá? Então, se estudem, sabe o que eu recomendo. Vão atrás de autoconhecimento. Com certeza, porque você precisa entender o seu estado neutro, entre aspas, né? Ou natural, pra você entender. Você vai ter uma vida muito mais leve, você vai entender que pelo menos 60, 70% dos teus maus-estares, do teu mal humor, nem é teu, sabe? e a vida vai ficando mais leve. E é isso, minha gente, a gente espera ter ajudado, entenda que nós estamos realmente sob mil influências, a gente tem que estar desperto, a gente tem que ter o orar e vigiar, né? É isso. Para sempre, principalmente esse ano, tá? Em 2024, tal, vigiar sempre. 2024 aí, que tá com essa energia, né? Da justiça, de Saturno, de cobrança, você tem que estar fortalecido. E lembre-se que a energia tá disponível pra todos nós o tempo todo. Então, gente, tem alguém aí que tá difícil, que é essa vítima que nós estávamos falando? Deixa eu levar a tua energia, se conecta com o universo, mas vai falar, tá bom, tá bom, a pessoa tá precisando. Que bom, quando a gente está na posição de quem pode doar e não de quem tá precisando. Gratidão, universo. Faltou? Você sentiu um pouquinho cansado? Outra coisa, César, que é muito legal de falar, é na hora que a gente vai tomar banho. Em vez de lavar só o corpo, você trazer, né, fazer essa intenção da água também estar levando toda a energia negativa. A água já limpa, gente. A água já limpa não somente o nosso espírito, mas também as nossas emocionais, emoção é a água, então eu faço muito isso no banheiro. Eu tenho um quichinho de luz para uma terapia no banheiro, então depende do dia, né? O dia que eu vou para uma luz rosa, mas nessa última semana eu tenho trabalhado muito com o azul. Ah, eu sempre lá no quichinho do banheiro, sabe? Eu converso com a água, a água, gente, é uma terapia. É uma terapia. Então, a água por si só, sem erva, gente, pronto, aí um banho bacana, banho de água, sabe? É só ativar com a tua intenção, né? É só ativar com a tua intenção, né? Então, põe aqui no comentário como que você se sente quando está carregado, se você consegue identificar, coloca aqui que práticas você faz, porque tudo ajuda, gente, tudo ajuda. O incenso que você acende, o cristal que você põe na sua casa, uma vela, uma oração, o banho de ervas, tudo ajuda. Mas, blindado, a gente nunca vai ser, não. Então, a gente sempre tem que estar atento. E fez lá tuas coisinhas, tomou, né? Um banho, fez a intenção, acendeu um incencinho, está ainda sentindo mal? Bora ligar para nós aqui, como o César falou, vamos ver o que está acontecendo, botar aí uma limpeza energética gostosa. E é isso. Mais uma vez, Cezinha, muita gratidão por essa, por dividir tanto com a gente. Muita gratidão vocês que ficaram aqui assistindo até agora, não esquece o nosso like, hein? Beijo, pessoal. que é positiva.